MÚSICA Partiu na verdade o Manuel, cobrança aberta, toque de cabeça, a chance do empate! Chutar não achou brecha, tocou a bola para o Manuel, cruzamento para a área, a bola passou por todo mundo, sobrou para o Marcelinho, bateu! MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.